Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Primeiramente quero agradecer de coração a todos os comentários feitos no vídeo que eu gravei com o meu querido amigo Ozilzinho da música do Impilitero. E muitos alunos me pediram a transcrição, ou seja, passar da forma como eu toco. E eu fiz essa transcrição no Guitar Pro detalhando exatamente como eu faço, beleza? E também eu separei para você o Backing Track e também 25 vídeos explicativos com passo por compasso. E também tem exercícios progressivos para você estudar de forma lenta até ir atingindo a velocidade desejada. Beleza? Então se você quiser adquirir esse material, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E também faço uma promoção de lançamento matadora, então confere lá no site. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Gustavo Guerra and the World Techniques.